Essa é a melhor e você não se iluna Todo mundo conhece a batida do Sol Missura Junto com o DJ Wood Na galera dança Se tu fica parado, Sol Missura te balança Se tu fica parado, Sol Missura te balança Vou deixar pra você na esquerda Que transporte o gris? Primeira criança E Empresa Intergenial Pega lá, Cezinha Adorando a moto Empresa Intergenial Parabéns A Intergenial Parabéns A PC O atleta do dia e do dia e do dia e do dia É a presidente da empresa A PC Marcos Roberto Praner Rainha da Olimpíada Cezinha 2010 Representante da empresa Breder Matizzi Duane Alvazio Convidamos Elisabete Doniolo Rainha da Nuna Olimpíada Cezinha 2009 Para o Brasil Liga da Faixa E o senhor Carlos Cordeano Carrano Gerente de Operações do CESI Vai entregar o prêmio Um notebook A rainha da Olimpíada Cezinha 2010 A rainha da Olimpíada Cezinha 2010 Falou o meu Elisim Joga a mão pra cima aqui no Brasil O show sempre quer voltar Para ver de perto Sou misura a agitar Essa galera é muito gente boa Que faz a festa e que atoa Tem um DJ mandando ver no som Toda a galera Pelo tempo é o Elisim E a mãozinha pra cima Joga as suas metas E nós todos Joga, joga, joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL